Vamos lá, eu realmente sou um babaca Às vezes, mas Vamos combinar que também não tá fácil ser normal nos dias de hoje Você pensa que é ótimo Você é mais evoluída espiritualmente, sei lá Mas pra mim tá difícil Porque essa é uma coisa Outra coisa é que você sempre traz o meu pai de volta Quando a gente discute, porra, é impressionante Não tem nada a ver com isso Tá que nem tudo que eu faço de errado É responsabilidade dele Você para de mim Me tratar com criança, porra Não dá pra ter uma, uma discussão tranquila Com você que você sempre me coloca numa posição inferior Não é sério, Lini Tem uma coisa que fudeu Com o nosso relacionamento e foi isso Você nunca me tratou de igual pra igual Pra você, porra, eu sempre fui o menos inteligente O menos maduro O menos competente No fundo, no fundo A culpa de tudo isso aqui É tua Mas a gente não podia estar aqui junto Não podia estar vivendo isso junto Dando suporte um pro outro Passando por essa merda Dessa pandemia juntos Mas não Não, você com o time mais que perfeito Me chamou um dia Antes da bomba toda estourar Pra dizer que precisava de mais espaço Porra, mais espaço Olha aí A ideia foi tua Não foi minha, não E agora você tá aí jogando em mim suas frustrações Porque seu plano B não deu certo Que merda Não poder colocar outro logo no meu lugar É, mano, não fica triste não Tá, próxima vez que as compras do mercado chegarem Convida o cara do delivery pra subir É, pra conhecer teu apartamento Pra tomar um vinho rosê Que tal? Eu juro que eu não quero te magoar A gente não vai chegar a lugar nenhum assim Você me desculpa Você me desculpa Eu sou um idiota mesmo Mas pode também é fácil, hein Caramba Olha, o combinado era que a gente se protegesse Da maneira que fosse Mas se você quer mesmo mudar O que a gente conversou E vai embora Amanhã de manhã A gente resolve tudo Juntos Separados Sei lá Vai dar certo Vai passar, pô Tem que passar Olha pra sempre Olha a gente, por exemplo Olha a gente Obrigado.